A chuva e o vento forte derrubaram um IP que ficava no quintal de uma casa no bairro Juliano Alves, em Alfenas. A família que morava no local teve que ser retirada. Os cinco moradores foram para a casa de parentes. Móveis e objetos pessoais foram retirados da casa. Ainda de acordo com os bombeiros, a família teria pedido à prefeitura para realizar várias podas dessa árvore, mas nada foi feito. Nós entramos em contato com a prefeitura de Alfenas e o secretário de meio ambiente, Dionísio José da Silva, disse que foi até a casa da família hoje pela manhã para fazer a retirada da árvore e informou que não tinha nenhum pedido formalizado na prefeitura sobre a poda da árvore. Ué, mas é bem estranho também, quer dizer, você tem um pé de IP na tua horta, você vai ter que ir na prefeitura pedir para poder fazer a poda? Ué, contrata você uma pessoa para fazer, o pé de IP é teu, está no teu quintal. Né? Eu conheço um rapaz de Varginha aqui que é um ex-bombeiro, ele faz poda, você conhece ele também, né, Rubem? Um moraninho que é bombeiro antigo, aposentado já do bombeiro aqui de Varginha. Que gente boba pra caramba que é, rapaz, ele faz a poda. Só que até, lógico, a pessoa contrata, ele vai lá e faz, imagina, sabe? Agora, até quando chove, até quando cai ar, vai cobrir a prefeitura, não tem jeito, né?